O que eu desejo para o concorrente é o que retorna para mim. Está caindo ficha? Se eu desejo com que o concorrente tenha muito sucesso, com que ele tenha aquilo que ele merece, você está voltando para quem? Para mim. Porque o nosso campo reverbera. A gente poderia chamar do poder do pensamento positivo, seja o que for, o meu campo vai vibrar à soma das minhas energias, à soma dos meus pensamentos, do poder infinito que eu tenho, que é um direito divino de todos nós, e retorna para mim apenas aquilo que sai de dentro de mim. E aí eu vibro a prosperidade, eu vibro a alegria de estar vendendo, de estar bombando nos negócios, de estar conquistando os meus sonhos. E eu tenho gratidão, eu tenho uma emoção de amor, de alegria e de gratidão alinhada com todas as minhas atitudes. E o meu campo vibra e o que volta para mim. Mais motivos que me façam sentir amor, mais motivos que me façam sentir alegria, mais motivos que me façam sentir grato. E quando eu alinho isso, não há como os nossos negócios não prosperarem infinitamente. Aqui está o ciclo. Nós observamos o que temos em nossa vida, observa, consciência. Ao observar, nós estamos emitindo uma frequência. O que é observar? Cheguei no meu negócio. Meu Deus do céu, não vai vender. Meu Deus do céu, essas coisas estão difíceis. Meu Deus do céu, e agora? Isso é observar. Em física quântica seria, o observador colapsa a realidade. Colapsa significa, eu estou criando aquela realidade de acordo com a informação que eu estou emanando. Então, eu observo, e eu vou emitir uma frequência de acordo com isso. Lembra de um campo? Essa frequência, ela pode ser negativa, ou ela pode ser positiva. Eu estou preocupada com os meus negócios, ou então, eu estou grata, eu estou feliz porque vai dar tudo certo, porque as coisas vão dar tudo certo. E aí, eu tenho uma lei que vai responder através dessa frequência, que é semelhante atrai semelhante, o igual atrai igual, e o resultado eu vou ter na minha vida mais daquilo que foi gerado. E qual a função do Criador? Qual a função do Universo? É dizer sim. Por quê? Porque como filhos do Criador, Ele nos deu o direito, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, eu decido o que é melhor para a minha vida. Se eu não tenho consciência, eu vou vibrar o negativo, eu vou estar no pensamento positivo. Está fazendo sentido? E se eu tenho consciência, e quem tem consciência? As pessoas que estudam, as pessoas que leem, as pessoas que estão aqui, porque a cada momento dá um salto de consciência. Quantas fichas caíram? Quantas fichas caíram desde o momento que vocês chegaram aqui? E isso é salto de consciência na mente. Porque aí, diante de uma situação ruim, de um resultado negativo, você tem a consciência de ter uma postura positiva perante aquilo. E é essa postura que vai determinar o próximo episódio. É diante de algo negativo que eu tenho um sentimento positivo, que é o grande paradoxo, que eu vou ter um resultado positivo. Faz sentido? É diante do fracasso, da escassez que eu estou vivendo. Que eu vou vibrar positivo. Por quê? Porque eu tenho um fogão, uma geladeira, uma cama para dormir, um travesseiro para deitar. E isso me faz sentir abundância, sim. Isso me faz sentir gratidão. Isso me faz sentir ser próspero. Porque se eu olhar para o lado, tem pessoas dormindo na rua. Se eu abrir a geladeira e não tiver nada lá dentro, eu tenho uma geladeira. E tem pessoas que não têm. Então, essa que é a questão. Diante da dificuldade, diante da escassez, a única forma que eu vou mudar essa realidade é vibrando na prosperidade. É vibrando na abundância. Porque só retorna para mim aquilo que saiu de mim. E aí, o Criador nos dá o poder do livre-arbítrio. Então, eu decido positivo ou negativo. Faz sentido? Todos nós, oito bilhões de seres humanos na face da Terra, temos a consciência de decidir e entender que eu tenho consciência de pensar positivo ou negativo. Porque só nós recebemos consciência. Só nós, seres humanos, temos consciência. E a função do Universo, a função do Criador, é dizer sim. Porque todos os poderes, Ele já passou para nós. Livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada novo sentimento, eu estou mudando toda a realidade lá fora. Através de mim. Tudo funciona através de mim e não por mim. Tudo funciona através de mim e não por mim, porque precisa passar pelo meu livre-arbítrio. A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO